Essa aqui é a Fujifilm 9.5mm a 152mm. Uma lente de TV feita para o padrão de broadcast de 2 terços de polegada, como eles chamam. Essas lentes eram usadas em jornalismo, show de televisão, tipo de auditório, esportes... Praticamente tudo que você via mais de gravação ao vivo, assim... Na época elas eram caríssimas, mas hoje em dia ninguém mais quer. Elas ficaram meio esquecidas porque são complicadas de adaptar. Dependem da câmera específica às vezes, motor, energia externa. Por isso acabam sobrando no mercado de usados, como essa daqui. Eu achei essa daqui no mercado livre. Eu não acreditei na hora que eu achei, né? É porque ela estava super barato. Só que é uma lente com um modelo super complicado, ótico, tem vários elementos e ela é par focal. Então você pode ver que é uma coisa bem complicada caso você tenha que limpar, que foi o meu caso. Eu tive que mandar ela limpar e foi mais caro que a própria lente, a limpeza da lente. Mas tudo bem, afinal a lente foi barata, né? Enfim, uma coisa compensa a outra. E ela tem algumas coisas específicas bem legais que eu vou mostrar pra vocês. Apesar de ter algumas complicações e ser uma peça pesada e com motor e tal, tem como usar ela assim nas câmeras. E eu vou te falar como é que eu fiz pra adaptar ela. Eu tirei o motor porque o motor era pesado. Eu queria muito que fosse um daqueles motores que tem os botões pra você dar o zoom eletrônico e tal. Eu tinha esperança de que eu ia poder controlar o motor. Mas quando chegou eu vi que tinha dois cabos no motor. Um pra energia e ele não tinha botões. O outro você controla na câmera da época que ela era compatível. Então o motor é bem fácil de tirar, eu desparafusei ele. Como eu não ia conseguir controlar ele, pelo menos não agora, sem eu fazer alguma gambiarra. Vou falar um pouco pra vocês como é que funcionou mais ou menos a minha lógica pra adaptar. Essa lente é B4 e ela funciona melhor em sensores pequenos. Ela vinheta em Super 35, você pode ver. Vou mostrar umas imagens aí. Então o que eu fiz primeiro? Geralmente o pessoal procura lentes que tenham o que eles chamam de doubler. Basicamente um teleconverter atrás. Tu perde alguns stops de luz, dois stops mais especificamente. Mas os que usam doubler, ele meio que amplia e usa só o centro da lente. Então você consegue usar em câmeras Super 35 hoje em dia. Esse não foi o meu caso. E aí que fica um pouco mais complicado adaptar. Porque se tu tem o doubler, o motor de foco, é muito mais tranquilo. Pesquisei bastante. O que eu posso fazer pra eu usar? Então o que eu fiz? Eu achei esse adaptador aqui, né? Como eu adaptei ela pra Canon, porque eu tenho adaptadores de Canon. Eu não adaptei direto pra F. Eu achei um teleconverter. Que é basicamente o que um doubler faz. O doubler é literalmente um teleconverter. Que é algo que tem um vidro magnificador no meio. A ideia desse aqui é pegar um vidro só o centro de uma lente, por exemplo. E ampliar num sensor maior. Geralmente é difícil achar eles com boa qualidade. Os da Canon são de boa qualidade, mas são bem caros e difíceis de achar também. E eu achei a qualidade dele boa, o que me surpreendeu. E ele tava bem mais barato que qualquer outro teleconverter também, que eu achei. Ele fica mais ou menos assim, ó. Vai entre a lente e o adaptador. Vocês podem ver. E aqui em cima dá pra botar direto a lente de TV, né? E deu o resultado que eu esperava, né? Tecnicamente, eu fiz uma pesquisa, disse que podia ter problemas de foco até o infinito ou algo assim. Mas eu dei sorte que uma das coisas dessa lente era que ela tem um modo macro, basicamente, aqui ó, escrito. Que é basicamente, ela dá pra ajustar o backfocus dela. Ou seja, eu posso fazer com que a lente foque mais perto ou atrás ajustando aqui, né? Esse negócio escrito macro. E isso foi essencial, na verdade, pra mim, porque talvez se eu tivesse usado uma lente... Por isso que o pessoal recomenda que seja peg lentes com doubler ou algo assim. Porque se eu tivesse usado talvez só o teleconverter, talvez não tivesse funcionado. Mas como eu tenho essa lente específica, porque eu consigo regular o backfocus da lente aqui, que é basicamente mover um pouco pra frente ou pra trás o elemento traseiro, eu consigo regular o foco. E foi o que eu consegui fazer. Porque mesmo depois da limpeza, ela tava meio... Ela tava meio embaçada. E daí eu vi que tinha alguma coisa estranha. E daí eu fui ali e regulei o foco. Então, o que é bem legal, porque daí eu consigo usar ela com teleconverter, consigo cobrir um sensor inteiro S-Super 35. E, claro, deixa essa lente com um pouco mais de zoom, né? Multiplica por duas vezes. Mas o legal disso é que tudo funcionou e manteve a natureza dela par focal. O que eu acho uma das coisas mais legais. Foi por isso que eu comprei essa lente pra testar também, né? Um com um zoom extremo e ver como eu conseguiria adaptar ela, esse modelo que é um pouco mais específico. Poder usar todas as funções dela, né? Tirando o motor que eu ainda quero adaptar direitinho ali, ver uma solução que eu possa usar isso. Mas acho que esse foi um dos desafios. E eu fiquei feliz que eu consegui. Porque eu não achei em nenhum lugar, né? Eu perguntei pro chat GPT, ele também... As informações que tinham disponível diziam que não podia dar certo. E eu fiquei quebrando a cabeça. Fiquei tipo, não. Se um doubler faz o mesmo papel do teleconverter, então ninguém testou só. A lógica é a mesma. Eu já tô quebrando a cabeça nisso faz um tempo, apesar de não achar nenhuma informação. E o chat GPT dizer que pode dar erro de backfocus ou coisa assim. Eu vou testar e é isso aí. E qualquer coisa eu devolvo as coisas depois, né? Eu posso devolver, enfim, até uma semana. E deu tudo certo. E eu fiquei bem feliz que daí tem essa ferramenta nova, assim. Essa lente zoom com uma cara vintage. Essa lente tem abertura constante de 1.8, que é bem clara. E ela tem uma imagem bem interessante, assim. E além do fato dela ser par focal, né? Que é bem divertido. Dá pra fazer umas coisas diferentes. Dá pra usar ela sem nada também. E deixar uma vinheta doida também. Uma coisa mais artística. Eu gostei das possibilidades de poder brincar com ela. Eu acho legal quando no equipamento tem várias caras e tu pode aproveitar várias partes dele, assim. Tipo, parece que o equipamento ganha vários usos, várias personalidades e habilidades especiais, assim. E daí eu pensei, putz, vou aproveitar o teleconverter que multiplica por duas vezes essa lente. Então, essa 152 milímetros aqui vai ficar o quê? Uma 304 milímetros. E daí eu pensei, putz, vou aproveitar isso. Mas o crop da... Vou fazer as contas aqui, né? Pra não me perder. Mas 152 milímetros vezes 2 do teleconverter dá 304, né? Como eu falei. Vezes 1,5 do sensor da FX30, que é um sensor crop, 456 milímetros. E só que em 4K 120, você consegue... Você tem mais crop ainda. O que geralmente o pessoal trata como uma coisa ruim. Mas nesse caso, eu acho que ajuda a acrescentar no look dessa super zoom, né? O 4K 120, ele cropa no sensor da FX30 e faz multiplicar por mais 1.6. É 1,6. Você tem uma 45... 730 milímetros, que é meio cômico, né? Mas é muito interessante. E te permite fazer ângulos bem diferentes. É não só zooms, né? E manter o foco, que esse é o legal da parte focal. Mas também, enfim... Enfim, ter takes... Não digo que abertos, né? Porque 40 milímetros não é tão aberto assim. Tô falando em equivalentes full frame, né? Quanto daria tudo isso pra ficar mais fácil o cálculo. Mas é muito interessante você ter esse recurso de... Pô, 700 milímetros, né? É muita coisa. Dá pra chegar longe mesmo e quase uma super telephoto e mantendo essa estética vintage. Ela tem uns flares legais. Você vai ver que ela não tem tanto contraste assim, mas ela não é um... Ela tem um vintage legal, assim. Ela não é, tipo... É uma lente super borrada, assim, tipo... Claro, no mais aberto, ela vai ter quase um glow, assim. Você vai ver. Que em 1.8, ela vai ter quase que um glow. É... Pouco contraste, aleixão. Mas quando você já desce um pouquinho pra 2.8, ela já vai ficar bem limpa. Então, essa parte do parfocal, o que que é isso? O parfocal é basicamente tu manter o zoom no foco. E como é que se faz isso? É... Geralmente, você deixa numa abertura um pouco mais fechada. Foca no máximo que você quer ali no... E acerta o foco. E daí você tira o zoom. Aí você pode tirar e botar o zoom. Que ele vai estar cravado no mesmo lugar. E no mais aberto ou no mais fechado. A imagem vai estar em foco. Vocês podem ver que umas cenas de Barry Lyndon tem uns zooms, assim. Que eles usaram umas lentes de super zoom, assim. Que tem esse look, assim. De manter o foco e ir entrando com super zoom lá na cena. É um recurso que quase nenhuma lente de foto permite hoje em dia. Nenhuma lente de foto é parfocal. Era um recurso que nessas lentes de TV era obrigatório. Essas características abrem uma série de possibilidades. Claro, ainda é uma lente pesada e gigante, né? Obviamente. Mas é... Eu acho que é legal isso de ter uma parte da história, né? De, tipo... Ela era muito usada dos anos, acho que 90 aos 2000 em câmeras de TV. E imagina... Enfim... Ficar imaginando que isso... Talvez tivesse uma câmera de um auditório... De um programa de TV aleatório, sabe? E agora tá aqui essa peça histórica e eu tô usando ela pra fazer um review de vídeos no YouTube. E falar pra vocês como é e que você também pode adaptar essas lentes. Porque é uma coisa muito legal, né? Tem várias por aí e várias é um preço ótimo. E elas têm características únicas. Então, às vezes você garimpa um achado aí que pode agregar nos seus vídeos. Isso é grácio pegar algo esquecido e ressignificar. No fim das contas, essa lente foi barata, mas toda a adaptação à limpeza acessórica custaram mais que ela própria. Ainda assim, eu acho que valeu a pena. Porque ter uma lente par focal com um range tão grande, um visual vintage em bom estado, é raro. É daquelas experiências que me lembram porque eu gosto tanto de brincar com equipamento antigo. Cada detalhe, cada limitação e cada surpresa fazem parte da diversão. E é isso. Então, essa é a lente de TV que eu garimpei. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me chamar que eu respondo. Precisa de ajuda para adaptar também, enfim. Então, o vídeo da semana foi isso. Se você quer me ver adaptar mais lentes estranhas ou tem alguma dica aí, alguma ideia de alguma outra lente estranha que eu possa adaptar, deixe aí nos comentários. Valeu!